Nossas lindas tradições Sou da terra de Camões, sou filho de Portugal Sou da terra de Camões, sou filho de Portugal Vamos, 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 vamos lá dançar Do Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos lá dançar Todo o mundo dança com as mãos no ar Vamos, 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 vamos lá dançar Do Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos lá dançar Todo o mundo dança com as mãos no ar Na Madeira e Açores Também tem festa da boa Na Madeira e Açores Também tem festa da boa No Porto tem o São João Santo António em Lisboa No Porto tem o São João Santo António em Lisboa Vamos, 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 vamos lá dançar No Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos lá dançar Todo mundo dança com as mãos no ar Vamos, 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 vamos lá dançar No Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos lá dançar Todo mundo dança com as mãos no ar Sardinhas e vinho verde, maduro branco ou tinto Sardinhas e vinho verde, maduro branco ou tinto Do nosso lindo país, que tanta saudade sinto Do nosso lindo país, que tanta saudade sinto Vamos, 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 vamos lá dançar Do Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos lá dançar Todo mundo dança com as mãos no ar Vamos, 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 vamos lá dançar Do Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos lá dançar Todo mundo dança com as mãos no ar Viajo o mundo todo e nunca vi nada igual Viajo o mundo todo e nunca vi nada igual Não há nada mais bonito que o meu lindo Portugal Não há nada mais bonito que o meu lindo Portugal Vamos, 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 vamos lá dançar No Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos lá dançar Todo mundo dança com as mãos no ar Vamos, 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 vamos lá dançar No Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos lá dançar Todo mundo dança com as mãos no ar No Algarve ao Minho vamos festejar O Algarve ao Minho vamos festejar Vamos, 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 vamos Obrigado.